Então, com muita honra, com muita alegria, sou governadora do Distrito 4770, que envolve parte dos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. São 86 clubes de rôtare, 56 casas da amizade, 22 clubes de rôtarate, 33 clubes de interate, 12 clubes de rôtariquides. E é com muita alegria que nós chegamos hoje aqui, chegamos agora à cidade de Altaquari, para conhecer o trabalho aqui dos nossos companheiros, Marco Vano e Maria de Lourdes, que trabalham e coordenam o trabalho do rôtar aqui. Então, sabemos que eles têm um banco de cadeira de rodas, nós sabemos o quanto o rôtar aqui é ativo. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um grande projeto agora, um projeto que nós fizemos parceria com a África e também com alguns países da América, e nós fizemos um projeto chamado Hepatite Zero. E ele foi feito no Brasil, nos nossos 31 distritos de rôta internacional. E o nosso distrito, Alto Taquari, participou ativamente com os kits, fazendo as atividades aqui, fazendo os testes, aplicando. E o nosso distrito ficou em segundo lugar dentre os 31 do Brasil, por a maior adesão de clubes que participaram do projeto e da campanha. Nós trabalhamos também com um grande projeto que é a erradicação da polio. Às vezes você pode perguntar para mim, mas, governador, o Brasil não tem polio. Mas nós temos, o rôtar tem um compromisso internacional. Enquanto houver no mundo, pessoas, crianças que possam ter o risco. Então, nós temos dois países, Afeganistão e Paquistão, que ainda tem a questão da polio. Então, nós trabalhamos para a nossa comunidade, para o Brasil e para o mundo. E nós estamos, então, trabalhando para que nós possamos fazer mais serviço à comunidade. E o objetivo da visita aqui hoje é trazer projetos, conversar com os companheiros. Normalmente, a gente visita as prefeituras, ajuda a verificar onde tem algum problema, alguma demanda. Porque nós temos uma fundação rotária, o Roto Internacional tem uma fundação rotária. Nós investimos recursos nessa fundação rotária e depois podemos buscar. E nós temos dois editais. Nós temos um edital agora aberto, que são projetos distritais, projetos de 5 a 8 mil, mais ou menos, para ser desenvolvidos aqui na comunidade. E temos projetos acima de 30 mil dólares. Então, hoje eu tenho 107 mil dólares para gastar na comunidade. E a gente vem, então, saber o que a Altaquari quer fazer, o que eles podem fazer. Porque a Fundação Rotária, ela nos patrocina, ela nos ajuda com projetos humanitários. Então, o objetivo da visita é conhecer os companheiros, trazer projetos, conhecer a comunidade, conhecer o trabalho que os companheiros vêm. E a gente também estreitar os nossos laços com a comunidade de Altaquari. Quero dizer que para nós é uma honra, uma alegria muito grande, é a primeira vez que meu esposo e eu estamos aqui. Queremos ressaltar ainda o trabalho das Casas da Amizade, cujo trabalho é coordenado pelo meu esposo Genésio. As Casas da Amizade são as primeiras parceiras de Roto Internacional. E elas aqui no Brasil são muito valorizadas e reconhecidas. Nós queremos, então, no Distrito 4.770, ressaltar essa importante parceria. E como líderes comunitários, nós nos reunimos toda semana para podermos discutir os problemas da comunidade. Esse é o nosso trabalho, servir a humanidade. Primeira vez aqui em Altaquari, conhecendo o município de Altaquari. O que você me fala, o que você achou dessa cidade? Nossa, a gente já entrou, viu que é uma cidade organizada, uma cidade limpa. E a gente viu que estão vindo as reformas, o asfalto sendo reestruturado, reorganizado. E o povo, a importância é a acolhida do povo. Eu falo assim, o povo de Altaquari, as pessoas que nos acolheram com muito carinho, vão nos receber no Marco Rotário. E os companheiros, as companheiras, as crianças, os jovens do Interat e também do Rotary Kids. Para nós é uma alegria muito grande estarmos com vocês. E também o pessoal aqui da TV. A simpatia, acolhimento e alegria em nos receber, isso nos contagia. Qual é o projeto do Rotary para próximas edições, digamos assim? Olha, nós temos um trabalho, nós temos agora um trabalho de conscientização em outubro, que é ainda a questão da multivacinação. Porque no Brasil nós estamos com um problema sério. Os pais estão deixando de levar os seus filhos para vacinar. Eu não sei se você tem conhecimento, mas recentemente em São Paulo estão retornando algumas doenças que há tempo estavam eximadas. Exemplo do sarampo. Nós temos em alguns lugares tuberculose retornando. E isso é preocupante. Então nós precisamos investir na conscientização da multivacinação. Os demais projetos são projetos locais. Nós temos projetos que a gente visita as comunidades. O objetivo da visita aqui hoje é esse também. A gente vê quais são as demandas que os presidentes, o presidente da Casa Amizade e do Rotary vão nos apresentar. E a gente destinar recursos da nossa Fundação Rotária para serem aplicados aqui na cidade de Alto Taquari. Então é importante que as pessoas saibam. E além dos projetos que os próprios presidentes, eles olham para as demandas, por que eles se reúnem? Por que o Rotarian se reúne toda semana? Não é para jantar, não é só para beber cerveja. Eles se reúnem para quê? Para olhar para a sua comunidade, detectar problemas e aí fazer, então, ações. Por isso que eles fazem eventos, eles promovem jantares, eles promovem almoços, churrascos, costelões, bingos, né? Porque eles arrecadando recursos, eles podem investir. E eles apoiam muito a paz, apoiam asilos, abrigos, centros de educação infantil. Porque o Rotary trabalha em seis áreas de enfoque. Inclusive, nós estamos preocupados com as questões das nascentes também. Então, nós trabalhamos com recursos hídricos, nós trabalhamos com apoio à educação, trabalhamos com a prevenção de doenças. São seis áreas fortes que nós envolvemos com trabalhos. E o nosso projeto é ampliar o quadro associativo, né? Discutir a possibilidade de ampliar o quadro associativo aqui de Altaquari, de clubes que nós temos no distrito. Para quê? Para podermos ter mais gente para trabalhar, né? Para poder oferecer mais serviço à comunidade. E esse é o nosso papel. E os rotarianos, os trabalhos são todos voluntários? Sim, sim. Rotary, assim como o nosso clube Co-irmão, o Lions, né? São voluntários. E eu brinco assim, nós pagamos para trabalhar em Rotary. A nossa organização é uma organização internacional, criada há 114 anos, agora o ano que vem, para 115 anos. E essa organização, ela é constituída de clubes. E ela foi começada com quatro empresários, né? E cujo nosso fundador é Paul Harris. E nós, então, nas nossas comunidades, nós temos homens e mulheres que lideram na sua comunidade, que são convidados a constituir um clube de Rotary. E o Rotary tem seus programas. Então, nós temos, por exemplo, o programa de intercâmbio de jovens. Nós temos o intercâmbio de Rotário da Amizade, que é o IRA. Estamos, inclusive, com o edital aberto para a Suécia, para rotarianos que querem viver uma experiência na Suécia, passando um tempo lá, né? E temos também os programas, que é de Rotarate, que é de jovens para 18 a 30 anos, Interate, que é de 12 a 18, e o Rotary Kids, que é de 4 a 8. Então, o Rotary se preocupa com vários programas e várias atividades na comunidade. Quando surgem alguns projetos de vacinações, aí, quem ganha é a população, porque é gratuitamente essas vacinações? Sim, muito importante essa observação que você faz. No ano passado, nós estávamos percorrendo as escolas na cidade de Jatai, e nós falando da importância da vacinação, de falar, papai, mamãe, leve seu filho, por favor, leve seu filho para vacinar, vai te imunizar, você não vai ficar doente, né? E aí uma criança levantou e falou assim, ô tia, minha mãe diz que não pode me levar para vacinar, porque nós não temos dinheiro. Então, a gente percebe que, às vezes, ainda há alguns equívocos. A vacina é de graça, basta que seu pai leve essas crianças ao posto de vacinação mais próximo da sua casa. Em contrapartida, o Rotary procura trabalhar junto com as secretarias municipais de saúde para verificar onde são os locais que não estão tendo a cobertura para fazer visitas, para pôr um carro de som, para colocar um posto de saúde ali mais perto, um local mais perto, abre um local na comunidade, que seja uma praça, que seja uma igreja, abra uma barraca, mas para ficar mais perto das pessoas vacinarem, porque uma vez vacinadas, essas crianças não contrairão doenças. Não contraindo doenças, não vão propagar. E nós vamos ter um povo mais saudável, né? Então, quero aproveitar esse espaço e pedir aos pais, né? Estamos aí de 5 a 25 de outubro, uma grande campanha, novamente, de multivacinação. Leve seu filho para vacinar. Você ama seu filho cuidando dele. E cuidar é também levar o seu filho para vacinar. Prevenir das doenças e prevenir também que outras pessoas à sua volta adoeçam. Gestão da governadora termina agora no final do ano? Não. O ano rotário de Rotary, ele é diferente. Nós seguimos o ano americano. O ano rotário, ele começa no dia 1º de julho e vai até 31 de junho do ano seguinte. Então, sempre que nós falamos, o ano rotário, 2019, 2020. E é importante salientar também que cada ano rotário, nós temos um lema presidencial. Cada presidente, o nosso presidente fica nos Estados Unidos, ele nos passa um lema. E esse ano é o Rotary Conecta o Mundo. E queremos, inclusive, agradecer aqui a TV, esse espaço, esse programa, porque nós estamos, de alguma forma, nos conectando. O Rotary conectando com a TV e, de alguma forma, conectando com você, que está aí na sua casa, conhecendo mais um pouco sobre o Rotary. E eu quero pedir à comunidade, quando vocês virem o Rotary promovendo uma ação, promovendo uma atividade, colaborem. Porque você vai ter a certeza que você está colaborando para que pessoas da sua comunidade sejam atendidas. Você está colaborando para que pessoas sejam assistidas, para que pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida. Esse é o nosso serviço. Esse é o serviço do Rotary, fazer o bem à humanidade. Serviço Humanitário. Sim, exatamente. Hoje, para nós, aqui, o dia é de festa, tá? Primeiro porque nós estamos recebendo visitas dessas pessoas ilustres, conhecedoras muito de projetos de Rotary, certo? E que vêm trazer para a gente, não só conhecimento, mas oportunidades que a gente possa divulgar e fazer muita coisa em prol da nossa comunidade. Como você acabou de fazer a entrevista, ela já passou várias coisas que a gente participa, já vem fazendo. E oportunidades para a gente ampliar essa área de atuação do Rotary Clube de Altaquari perante a comunidade, né? O Rotary sempre fazendo serviços comunitários e aqui no município de Altaquari também não é diferente, né? Quais são os projetos daqui para frente? Ah, sim. Nós temos o projeto, que é a nossa escolinha de futebol, que já é permanente, tá? Nós temos o do Secói, que a gente acompanha sempre os eventos, que tem os idosos. Nós temos o evento do Agasalho, que a gente todo ano faz. Tem o Natal, que a gente está sempre participando, certo? Tem eventos particulares também que a gente faz, já teve da água potável com pote, caixas d'água que nós fizemos. Então, a gente tem N eventos que a gente já participou e atendeu a comunidade. E nós temos mais esse ano em termos de educação, apesar de nós já fazermos com o da terceira idade, a gente faz sempre um trabalho com o pessoal que trabalha lá na febrilização de adultos. Nós estamos fazendo um projeto também para especialização de jovens, certo? Tipo assim, eles vão saber o que eles querem ser no futuro, se ele quer ser um profissional da engenharia, na área de medicina, qualquer coisa que ele queira. Então, nós vamos fazer através dos nossos profissionais, que nós somos todos profissionais da área, né? E nós estamos colocando à disposição o Routre com um projeto que nós vamos incentivar os jovens a definir o que eles querem no futuro. Então, é um projeto que nós estamos lançando aí agora e estamos correndo atrás para ver se consegue emplacar mais esse projeto nosso. Presidente de Routre nos municípios é sempre trabalho voluntário. Ah, sim. É que nós comentamos sempre, né? Aqui a gente paga para trabalhar, diferente do que as pessoas imaginam, certo? Com a gente, que a gente é elite e não tem nada disso. Aqui a gente, como gente, certo? Trabalhando para o povo. Então, a gente trabalha em prol da comunidade e a gente desembolsa do nosso capital para o nosso dia a dia, não só o nosso tempo, mas a gente acaba pondo o dinheiro em cima para poder fazer a coisa rodar e funcionar. E quem ganha com isso são a comunidade, a população dos municípios, né, Marcos? Ah, corretamente. Isso aí a gente vê no evento do Routre internacional, é tudo direcionado à população, ao povo. Geralmente, aqueles mais necessitados, aqueles que não têm condições de fazer em termos de conhecimento. Como a Eliana estava falando muito claramente que as mães são equivocadas a respeito de como é feito, por que é feito. Então, a gente, a divulgação, o tete-a-tete com essa população que cada Routre, de cada cidade, eles têm o seu problema específico. E os votarianos, como faz parte das comunidades, está vivendo o dia a dia, consegue detectar, certo? E passar para a governadora e ela vai passar para frente. E de cada lugar vai ter uma ação que vai ser feita. E vai ser promovido os eventos, arrecadado o dinheiro e vem do Routre internacional. E arrecadamos o dinheiro da comunidade e é 100% feito para a comunidade. Sua gestão termina quando? Minha gestão vai ser em junho, dia 31 de junho de 2020. Ainda tem muito trabalho pela frente? Estou apenas começando, quero ver se a gente consegue, como todos os outros ex-presidentes, eles a gente consegue.